O Masterclass é sempre um impulso muito grande, muito importante para os alunos. A gente vive num mundo muito isolado do que está acontecendo fora do Brasil, nesse mundo tão globalizado que a gente vive. Então, trazer influências de fora, e obviamente influências boas de fora, de qualidade, erudição, conhecimento técnico, é de suprema importância. Em geral, o que mais chamou atenção, nesse professor especificamente, foi ele olhar mais para a técnica do instrumento, de como segurar o arco, o violonceiro e tudo, do que como interpretar uma música. Ele foca mais nos básicos, que é a base para você ter uma boa técnica. Eu acho que isso foi muito importante para mim, está sendo muito bom. Eu estou há quatro anos aqui estudando com o mesmo professor, um professor excelente, mas é muito bom ter uma outra visão de uma mesma peça. Coisas, problemas que você tem no meio da peça, e que você não sabia que pode ser facilmente resolvido. Porque, por uma simples visão diferente, às vezes o que o seu professor acha que é mais fácil, talvez para você não seja, talvez outra visão te traga isso. Eu acho que no Brasil, em geral, não é só aqui, tem bastante alunos com menos experiência do que alunos da mesma idade em outros lugares. Eu não acho isso ruim, porque eu acho que tem uma maturidade que aceita ideias novas, e o desenvolvimento nesta idade é muito mais rápido. Obrigado.